Essa é a energia da galera, voluntária, aqui no Parque Olímpico da Barra. Olha como é que você vai ser recepcionado se você vier pra cá. Vem pra cá, puxa essa energia com a gente. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Sabe o que é isso? Isso você pode fazer. Você pode fazer a diferença onde você estiver, seja aqui ou seja em qualquer lugar. Maravilhosa, coração do meu Brasil, somos todos olímpicos, vamos pessoal, Jogos Olímpicos Rio 2016. Essa é a energia da galera que tá aqui. Só as tristes ou desanimadas, não estamos permitindo. Preciso da alegria de vocês para me contagiar. Basta só isso, só isso que eu quero. Sejam bem-vindos. Arena Carioca 3. Dia 6, jogo do Brasil, e é assim que você encontra o Parque Olímpico, lotado. Pessoas chegando com todas as bandeiras do mundo, pessoas aqui preparadas pra receber, com um sorriso no rosto, com uma alegria contagiante. É muito bom fazer parte disso tudo. É muito bom fazer parte disso tudo.